Não gostei da mão, tira por favor, fiz de coração Tem aura de dementa, quis me ver feliz Algo assim ouvi dizer, tanto combater fotos pra você de mim Quer viver, menino, e não sentir gigante Não pensar no antes é melhor assim Ver que sou poeira de um lugar distante Me livrar da culpa já nasceu em mim Quer viver, menino, e não sentir gigante Não pensar no antes é melhor assim Ver que sou poeira de um lugar distante Me livrar da culpa já nasceu em mim Não gostei da mão, tira por favor, fiz de coração Tu tem aura de dementa, quis me ver feliz Algo assim ouvi dizer, tanto combater fotos pra você de mim Quer viver, menino, e não sentir gigante Não pensar no antes é melhor assim Ver que sou poeira de um lugar distante Me livrar da culpa já nasceu em mim Quer viver, menino, e não sentir gigante Não pensar no antes é melhor assim Ver que sou poeira de um lugar distante Me livrar da culpa já nasceu em mim Ver que sou poeira de um lugar distante Me livrar da culpa já nasceu em mim Ver que sou poeira de um lugar distante Me livrar da culpa já nasceu em mim Ver que sou poeira de um lugar distante Ver que sou poeira de um lugar distante Ver que sou poeira de um lugar distante Tchau.